Deixa eu entrar dentro do seu coração Descobre pouco a pouco a paixão Tenta me sentir enquanto eu sinto você Dessa vez é amor, é pra valer Ai, 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 ai Não tem jeito de esquecer você de mim, não sai Minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais Ai, 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 ai Não tem jeito de esquecer você de mim, não sai Minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais Você de mim não sai Deixa eu entrar dentro do seu coração Descobre pouco a pouco a paixão Tenta me sentir enquanto eu sinto você Dessa vez é amor, é pra valer Ai, 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 ai Não tem jeito de esquecer você de mim, não sai Minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais Eu não aguento mais Ai, 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 ai Não tem jeito de esquecer você de mim, não sai Minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais Ai, 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 ai Não tem jeito de esquecer você de mim, não sai Minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais Ai, 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 ai Não tem jeito de esquecer você de mim, não sai Minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais Ai, 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 ai